Existe um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar Que o problema Drogas merece Atenção E para manter seu assalto É preciso dizer não ProERD É o programa ProERD É a solução Lutando Contra as drogas Ensinando Ensinando A dizer Não! Cultivando Armo próprio Controlando A tensão Pensando Nas consequências Resistindo A pressão É como amar A própria vida E as drogas Dizer não Quem ensina É amigo Mas é sua decisão ProERD É o programa ProERD É a solução Estão Lutando Lutando Contra as drogas Ensinando A dizer NÃO! Existe um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar Que o problema Que o problema Drogas Merece atenção E para manter-se a salvo É preciso dizer não ProERD É o programa ProERD É a solução Lutando Lutando Contra as drogas Ensinando A dizer NÃO! ProERD É o programa ProERD É a solução Lutando Contra as drogas Ensinando A dizer NÃO! Existe um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar Que o problema Drogas Merece atenção E para manter-se a salvo É preciso dizer não ProERD É o programa ProERD É a solução Lutando Contra as drogas Ensinando A dizer NÃO! Toe! Triste NÃO! Tchau! A continuada Tchau!